O secretário procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Antônio Jorge, primeiro secretário, lê a correspondência constante de ofícios. Isso posto à presidência para receber proposições quando lhe são encaminhados os projetos de lei de número 5.467, 5.493, 5.474, barra 2018. Os requerimentos nº 11.640, 11.652, barra 2018. E comunicações das Comissões de Meio Ambiente, de Minas de Energia, de Saúde e de Cultura. Após questão de ordem, suscitada pelo deputado André Quintão, e não havendo oradores inscritos, passe a segunda parte da reunião. Em primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno. Os requerimentos 11.640 a 11.647, 11.650 e 11.651, barra 2018. E da ciência das comunicações hoje apresentadas. Isso pôs sua presidência verificada de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e aos deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 22, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, V. Exª. Em discussão, ata. Não havendo quem queira se manifestar, dou por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, ilustre deputado Sargento Rodrigues. Já escrito. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, servidores do Judiciário, aqui nas galerias da casa, acompanhando aqui a tramitação de projeto de lei de interesse dos servidores do Judiciário. Eu queria, presidente, serei breve, até fiz uma provocação ao deputado João Leite, ontem nós aprovamos um requerimento na Comissão de Administração Pública, solicitando que o governador venha a público dizer qual a data de pagamento do 13º salário dos servidores públicos, civis e militares do nosso Estado. Deputada Rosângela Reis, ontem, quando fazia o encaminhamento na CCJ, solicitei a assessoria da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, portanto, solicitei aos nossos consultores, que buscasse informações de qual seria a perda inflacionária, que os servidores do Executivo estavam perdendo por não ter a reposição da perda inflacionária. E eu solicito a assessoria da mesa que possa trazer o exemplar da Constituição Federal, para que a gente possa fazer a leitura aqui, ípsis literis, do dispositivo do artigo 37, inciso 10. E a informação, de forma muito diligente, à nossa consultoria, a perda inflacionária é da ordem de 25,71 índice do IPCA, que é o índice oficial utilizado pelo governo do Estado. O governador continua calado, continua inerte, continua mudo, como se o servidor público não tivesse o direito de receber o 13º salário. Olha, pós-eleição, eu tenho evitado aqui fazer uma cobrança mais incisiva, até porque o eleitor disse o não de forma, eu diria, estrondosa ao governo de Fernando Pimentel, do PT. Mas um cidadão, que está sentado ainda na cadeira de governador, não tem o mínimo de respeito. Fernando Pimentel, do PT, não tem o mínimo de respeito com os servidores públicos de Minas Gerais. Os servidores aguardam ansiosamente o anúncio do 13º salário. E ele continua calado. Por diversas vezes, deputado Dalmo, por diversas vezes, aliás, dezenas de vezes, eu ocupei essa tribuna para dizer que Fernando Pimentel e o PT não faziam o dever de casa. E eles continuaram do mesmo jeitinho, deputado Dalmo. Não fizeram absolutamente nada. Criaram seis secretarias, milhares e milhares de cargos comissionados. Aqui na CEMIG, quantas e quantas vezes eu denunciei, tem um andar na CEMIG que vai cair de tanta companheirada do PT nomeado em cargo comissionado. Mas não é salariozinho, micharia, não. Cinco mil, dez mil, quinze mil, vinte mil reais. Dependendo o tanto de tempo que ele impunha a bandeira do PT. Governador não cortou nada. Ficou absolutamente inerte na administração. Gestão não existe. Mas não existe, é respeito com o dinheiro público. Não existe respeito às pessoas. Por isso que sofreu o não retumbante das urnas. Retumbante, eu continuo aguardando o exemplar da Constituição da República, que eu solicitei a nossa dirigente de assessoria da mesa. Porque eu faço questão de ler aqui, deputada Rosângela Reis. Porque se não, fala assim, olha, olha, o deputado é da oposição, acabou a eleição. A eleição se encerrou no segundo turno, dia 28 de outubro. Acabou. Não tem mais eleição, deputado João Leite. Mas os servidores públicos, civis e militares, até agora não sabem como planejar a vida. Se vai comprar um brinquedo para a família, os filhos, se vai comprar uma cesta de Natal, se vai pagar as dívidas que acumularam devido ao parcelamento de salários. Porque muitos estão assim, olha, deputado, só está falando em comprar uma cesta de Natal ou de comprar um presentinho para os filhos? Não. Aqui na nossa casa, deputado, restou, foi dívida, porque tem três anos que o governo de Fernando Pimentel, do PT, que foi varrido do nosso Estado, vem parcelando os salários. Olha, não é possível. juros do cartão de crédito, juros do cheque especial, o rombo apenas no IPSM de 3 bilhões, no IPSM de 4 bilhões, o governo sacrificou os servidores. Mas ele não mandou, deputado João Leite. Ele não demitiu nenhum cargo comissionado neste governo. E por que eu faço a cobrança? Está aqui, deputado, deputado João Leite. Artigo 37, inciso 10, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4 do artigo 39 poderão ser fixados, somente poderão ser fixados ou alterados por leis específicas, observada a iniciativa privativa de cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. assegurada, não é poderá. O comando da lei é no imperativo. Então o servidor público tem direito à reposição da peripla acionária, que hoje é 25,71. O governo não deu. O governo fez o contrário. Parcela o salário há três anos e impõe uma dívida à família dos servidores. E agora, Rosângela, ele sequer vem à público dizer quando ele vai pagar o décimo terceiro. Governador, saia do conforto do Palácio. O Palácio só comprou tantos vinhos chilenos, argentino, camarão GGG, lagosta, carne bovilha de ambos, 200 mil para enfeitar o Palácio de Flores. Saia do seu belíssimo conforto e vem anunciar o décimo terceiro salário que os servidores estão angustiados sem uma data. Concedo à parte ao deputado João Leite. Obrigado. Queria parabenizá-lo pela manifestação em defesa dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Deputado Sargento Rodrigues, infelizmente, as informações que nós temos é que o governador não está preocupado com nada. Ele já está montando casa em Salvador porque será secretário do governo do PT lá na Bahia. É assim. Ninguém fica na chuva. Apesar de estar chovendo muito em Minas Gerais, eles não ficam na chuva. Já se acertaram para ir para outro Estado agora e não estão preocupados. Mas queria aqui fazer uma homenagem à minha mãe, viúva de policial. O senhor está dizendo aí de comprar um presentinho para os netos dela, para os bisnetos no Natal, mas nem o remédio ela pode comprar. Nós vamos ter que ajudar para comprar os remédios. Será que viúva de policial toma algum remédio assim de ansiedade porque o marido está na rua defendendo a população, correndo risco de tomar tiro? Precisa, deputado Sargento Rodrigues? Viúva de policial precisa de remédio? Precisa, não é? O governo não informa absolutamente nada para os servidores. É interessante. Esse é o desastre total. Um governo que se apresentou, presidente Dalmo Ribeiro Silva, meu irmão Cláudio do Mundo Novo, se apresentou como governo do diálogo, que ia conversar com a população. Nem com o servidor público eles conversam. Então, o drama é esse. Imagine se os colegas já estão, aqueles que faleceram na luta contra a criminalidade, deixaram a viúva. A viúva, nesse momento, não tem dinheiro para comprar remédio. Enquanto isso, o governador já está acertando a mudança dele para a Bahia e virou as costas para Minas Gerais e para o servidor público do Estado de Minas Gerais. Parabéns pela sua manifestação, como sempre, corajosa e em defesa do servidor público do Estado de Minas Gerais. Deputado João Leite, agradeço a Vossa Excelência, boa parte. E eu quero deixar um recado aqui à bancada do PT, mas de forma muito especial o nosso colega deputado, a quem a gente tem muita estima por ele, ao líder do governo, o deputado André Quintão. O governador não só está preocupado em adquirir um cargo, como Vossa Excelência já trouxe aqui a informação, mas mandou para a Assembleia um projeto de lei vergonhoso, inescrupuloso, asqueroso, tentando criar um fundo para atrelar receitas da lei candida, deputado Dau. Como se aqui tivesse somente bananas da Assembleia. Ou seja, ele está atrelando uma receita que não sabe nunca se existirá essa receita, se ela vai chegar a Minas Gerais. deputado Cláudio. Nem sabe. Como se aqui não tivesse ninguém para pegar um projeto de lei e ler. E aqui se a gente não tivesse consultores, assessores, ou mesmo uma lida rápida para fazer a interpretação. Pimentel é o maior estereonatário desse Estado. Pimentel é o maior estereonatário desse Estado. Quando assumiu o governo da campanha, promessas e mais promessas, na segurança, na educação, na saúde, ele chegou no debate da Rede Globo dizendo, e eu tenho, está aqui o vídeo, está aqui no meu celular, dizendo que o ICMS da energia elétrica de Minas Gerais era um dos mais caros do país, que aquilo espantava daqui as indústrias, o comércio, o serviço, a geração de emprego, a renda. E o primeiro projeto que ele mandou para a Assembleia foi aumentar a língua do ICMS exatamente de quem gerava emprego de 18% para 25%. Aumentou mais de um terço. Mais de um terço ele aumentou. então, é um estelionatário profissional. Mas eu tenho certeza que os desdobramentos da Operação Acrônimo ainda vão alcançar esse senhor. Porque lá saíram do STJ, saiu onde o PT tinha a maioria, lá no STJ, então ele tinha a maioria. Então, os processos de Pimentel não andavam de jeito nenhum, e ele com prerrogativa de foro. não será mais governador. Os processos foram para o TRF e eu tenho certeza que agora a coisa vai andar e vai andar diferente. Ele pode até ser secretário, viu, deputado John Leite, lá na Bahia, mas o cumprimento de pena será aqui nas penitenciárias de Minas Gerais. E eu tenho certeza que tem muito servidor do sistema prisional aguardando a chegada dele aqui em Minas Gerais. E eu tenho certeza que os colegas da Polícia Militar e da Polícia Civil farão questão de fazer a escolta da divina da Bahia até o presídio aqui em Minas Gerais, porque esse moço não pode passar impune. Os estragos que ele cometeu aqui em Minas Gerais, os crimes são crimes de lesa pátria. Quando tomaram aqui, deputado John Leite, numa ousadia, tomaram os depósitos judiciais das pessoas que tinham movido ações, deputado Cláudio, mais de 20 anos, pensão, alimento, que estava lá, eles tomaram os depósitos, julgaram na conta do governo do Estado. Foi uma, eu diria, uma covardia, não só do Pimentel, mas do Pedro Bittencourt, ex-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador hoje aposentado. covardia um atrás da outra, prometeram pagar o Piso Nacional da Educação, não pagaram. Prometeu contratar 12 mil policiais civis e militares, contrataram 5 mil, deputado John Leite, e aposentaram 7 mil e 500, não conseguiram contratar nem o número de policiais que se aposentaram. O secretário Bernardo Santana esteve aqui comigo, bem lembrado, deputado John Leite, deputado John Leite, nem quis ir lá no dia, falou, não, não vou aí não, que tem muita gente, é indigeto, eu não vou nessa reunião. 21 de maio de 2015, secretário Bernardo Santana, até então, secretário de Defesa Social, bateu na mesa do deputado, governador me autorizou a fazer, abrir 4 mil vagas, até hoje, deputado Dalmo, não tem uma aberta neste governo, um desastre, não tem uma área. E agora, deputado John Leite, agora, o secretário de Segurança Pública, que nós já marcamos a audiência pública, deputado Dalmo, o secretário de Segurança Pública, que também congrega aí o sistema prisional, ele quer trazer todos os presos do PCC e botar aqui na penitenciária Zé Martins Durumont, em Ribeirão das Neves, uma penitenciária que está quase derretendo. Ele quer trazer 1.800 presos do PCC de Uberlândia, de Uberaba, de Contagem e da penitenciária de Francisco Sá e botar aqui. Vai impactar toda a região metropolitana, deputado Dalmo. Porque ela, na cidade de Ribeirão das Neves, já não aguenta mais presos. A cidade, coitada, o governo do Estado tem que ter dó de Ribeirão das Neves, não aguenta mais. Mas lá, não serão, de lá partirá as ordens. Os crimes serão cometidos, principalmente, aqui no colar metropolitano. deputado Dalmo, é vergonhoso o final de governo de Fernando Pimentel. Faça a Vossa Excelência dar uma olhada. Tinha um deputado aqui do PT, ninguém. Cadê os deputados da base? Cadê o núcleo duro da base do PT? Uma vergonha. Um final melancólico, triste, desse desgoverno do PT. Agora, não dá para fazer é a crueldade com os servidores públicos. O governador Fernando Pimentel deveria ter um pingo de vergonha na cara, vir a público e anunciar a data de pagamento desse terceiro salário. Saia do seu conforto, saia do seu palácio, que o senhor anda tanto de helicóptero da cidade administrativa para o Palácio da Mangabeira, como usou aeronave para buscar o filho depois da ressaca de Réveillon. Só fez lambança, deputado Dalmo. Só fez lambança se eu ficasse aqui, deputado João Leite, mais três horas nessa tribuna, eu ia ter ainda denúncias para voltar e realçar as denúncias que, infelizmente, o Ministério do Público de Minas Gerais quedou-se inerte. Quando eu falo aqui, deputado Dalmo, que aquela máxima que nós aprendemos na faculdade de Direito de freios e contrapesos é só discurso, é só discurso, só teoria. O MP de Minas ajoelhou-se para o governo PT, não fiscalizou ninguém, não fez uma denúncia. Cadê o MP? Cadê o bravo MP de Minas Gerais? Agora, mandar projeto para essa casa, para melhorar os jetons, as verbas, aí não falta disposição, não. infelizmente, deputado Dalmo, eu gostaria de estar aqui tratando de outro assunto, de outro assunto, está tratando das questões do próximo governo, mas, infelizmente, o Fernando Pimentel e o PT, o estrago que eles causaram na Minas Gerais é devastador. O Estado vai ter que levar é muito tempo, deputado John Leite, para recompor, para recompor e, até agora, não há anúncio da data de pagamento do DFC. Lamentável, lamentável a postura de Fernando Pimentel do PT, mas também não era de se esperar. O cidadão que está envolvido até o pescoço na operação acrônimo, não era de se esperar outro tipo de comportamento. Muito obrigado, V. Exª. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo atos da presidência, comunicações e apreciação e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicação da presidência, a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único, do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 11.653, 11.661, 11.668 e 11.690 da Comissão de Direitos Humanos, 11.682, 11.684 e 11.690 da Comissão de Administração Pública. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Comunicação de Direitos Humanos comunica aprovação na sua 22ª Reunião Extraordinária de 21 de novembro, as seguintes proposições, relatórios do Regimento, do evento institucional 6.208 2018 do Comitê de Representação. Sala de Reuniões, 21 de novembro de 2018. Ciente-se, publique-se. Assim sendo, queremos agradecer a presença de todos e encerramos a reunião convocando as deputadas e os deputados para os extraordinários de terça-feira, dia 27, às 10 e 18 horas, nos termos digitais de convocação e para a ordinária, na mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Boa tarde. Obrigado. Você viu aí que o deputado da...